Joga mais nele, vai Vai filmar, vai lá Joga no Felipe, joga no Felipe Joga lá, graças Joga lá, graças Joga lá, graças Felipe Vai Felipe 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 O que é, gente? 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 Amém. 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 faz assim pra ele faz assim ai gente devolve a espada devolve a espada devolve nossa senhora nossa senhora nossa senhora meu Deus do céu devolve pra ela devolve pra ela devolve vai pra verinha não dá a minha vez é de ser a minha vez é de ser a minha vez é de ser manda tchau dança, dança dança, dança e aí dança, 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 dança e aí 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 tem bateria e aí 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 e aí